E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e no vídeo da vez eu trago 3 indicações de filme com o Steve Carell pra vocês assistirem na Netflix. Antes de mais nada, vai se inscrevendo no canal, se é novo por aqui e deixa aquele like maroto, porque ajuda demais, viu? E agora vamos falar de Stephen John Carroll, ator e comediante de 55 anos, que após se formar em artes cênicas, estreou nos cinemas em 91 com um papel ali no filme A Malandrinha. Vocês lembram desse, cara? Eu adorava quando eu era criança. Depois disso, ele seguiu fazendo ali pequenos papéis em alguns filmes, até que chamou a atenção do público com a sua participação no filme O Todo Poderoso, protagonizado por Jim Carrey. E daí pra frente, meus amigos, foi só ladeira acima por Carroll e hoje o cara já pode dizer que venceu um Globo de Ouro em 2006 ali pela série The Office. Além também de ter concorrido a diversas outras premiações muito importantes, como, por exemplo, o Oscar. Mas eu não tô aqui pra falar sobre a carreira ou a vida dele, mas sim indicar 3 filmes desse ator super versátil pra vocês verem na Netflix. Porque além de comédias, ultimamente ele também tem mandado muito bem nos dramas e vale muito a pena assistir esse tipo de filme que ele anda fazendo, viu? E a primeira indicação é a comédia ali, o Virgem de 40 Anos, lá de 2005, escrito, dirigido e produzido pelo Jude Appleton e ele e a sua turminha, né? Nessith Hogan, Paul Hood, Jonah Hill e companhia. E nessa história, Steve Carell ali dá a vida ao Andy, o protagonista da trama. Ele é um cara de 40 anos que não tem vida social alguma, trabalha no estoque de uma loja de eletrônicos, até que seus amigos do trabalho descobrem que, apesar de estar na meia-idade, o Andy ainda é virgem. Sua virgindade ali é fruto de alguns pequenos incidentes que teve ali quando jovem, quando ele tentou se relacionar, que acabou fazendo com que ele desistisse de transar. Mas isso é inconcebível para os seus amigos David, Carl e Jay, que a partir daquele momento tentam, a todo custo, ajudar o Andy a tirar o atraso. Tirando a participação dele em Todo Poderoso, acho que esse foi o primeiro filme ali que eu vi, com o Steve Carell, com grande participação, né? E ele tá simplesmente hilário. O Andy tem alguns momentos impagáveis. E apesar ali de ser mais uma, né, das comédias sem noção do Jude Appleton, esse filme merece muito ser assistido por aqueles ali que gostam de dar boas risadas, assim como eu. Agora de uma quase comédia romântica, eu vou pra uma comédia romântica de fato. E a minha segunda indicação pra vocês é o filme Amor a Toda Prova, de 2011, que além de Carell, tem em seu elenco também alguns ilustres desconhecidos, como Julianne Moore, M. Stone, Ryan Gosling e Kevin Babel. Pouquinha coisa, né? Nessa história, Carell dá vida a Cal Weaver. Logo no começo, Cal é largado por sua esposa depois de mais de 20 anos de casamento, pois ela não vê mais futuro naquela relação, porque o Cal tá simplesmente acomodado. E durante o seu pedido de divórcio, ela também acaba confessando que o traiu, né? E isso foi o bastante pra deixar o Cal numa verdadeira fossa, e ele passou a frequentar um bar ali diariamente, afogando todas as suas mágoas nas bebidas, até que um dia Jacob Palmer, Ryan Gosling, que também é um frequentador assíduo do local, resolve puxar papo com ele e ajudá-lo a sair dessa situação. E a partir daí, o Cal começa a se tornar ali um verdadeiro sedutor, com a ajuda do Jacob, saindo ali com diversas mulheres e fazendo tudo aquilo que ele jamais imaginava fazer, né? O sexo casual. Quantos filmes relacionados a sexo, né? E ao mesmo tempo, a gente é apresentado ali a história de Hannah, interpretada pela M. Stone, que de alguma maneira vai se interligar ali às desventuras do Cal. Mas isso são desdobramentos que eu não vou comentar por aqui, mais pra frente faço um vídeo sobre a M. Stone, quem sabe eu coloco ele. Eu só sei que até pouco tempo eu não tinha visto esse filme não, e mais recente ali eu tava caçando o que assistir, e foi uma escolha super certa, cara. Um filme super gostoso de assistir, com personagens interessantes, atuações ótimas, né? Não dava pra ser diferente. Então fica aí essa segunda indicação pra vocês. Amor a toda prova. Lembra que eu falei pra vocês que o Steve Carell também vem mandando bem nos dramas? Pois é, a última indicação desse vídeo é um desses excelentes trabalhos diferentes aí do cara. O filme Foxcatcher foi lançado em 2014, inclusive foi um dos concorrentes ao Oscar de melhor filme daquele ano, além da indicação do Carol a melhor ator pela sua excelente performance como John Dupont. O filme ali é baseado em fatos reais e narra a história do campeão olímpico de luta greco-romana Mark Schultz, que é interpretado pelo Channing Tatum. Ele que sempre treinou ali com seu irmão David, né, que é uma verdadeira lenda do esporte. Porém, ali um dia ele acaba recebendo um certo convite do milionário excêntrico John Dupont. O Ricasso oferece à marca a oportunidade de ter a sua própria equipe de luta, né, a Foxcatcher, além de possibilitar o acesso a uma estrutura super foda pra ele se aprimorar e se tornar um competidor de nível ainda maior, buscando medalhas ali nas próximas Olimpíadas. Mark, totalmente seduzido pela proposta, aceita o convite e a partir daí os dois se tornam amigos e a história começa a se desdobrar de jeito que é melhor não falar pra não estagiar a experiência de quem nunca viu o filme, né. O que eu posso dizer pra vocês é que o Carol tá irreconhecível como John Dupont e manda muito bem ali como um milionário repulsivo. E se você tá afim de ver esse cara fora da caixinha, esse é o filme certo pra vocês. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido ali as três indicações. Por acaso você não viu algum desses filmes, não perca mais tempo e assista. Depois volta aqui pra me dizer o que achou, beleza? Então se você gostou já vai deixando seu like aqui embaixo que ajuda demais como a gente já falou. E se inscreve no canal se é novo por aqui. Eu vou nessa. Foi lindo aquele abraço e até a próxima sessão, galera. Tchau!